Bom, a gente sabe que esse jogo de Camoron é muito difícil, né? É um jogo onde nós temos um adversário muito qualificado, um adversário que é muito difícil de ser batido na casa dele, mas nós nos preparamos, né? Felizmente estamos com o time completo, né? Não temos problema nenhum de lesão, nem de suspensão, então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom durante a semana. Mas, como eu frisei, é difícil, mas não é impossível, né? A gente tem que ir lá sem medo do adversário, respeitando-o, mas trabalhando pelo nosso objetivo. Temos dois resultados no tempo normal, que é o empate ou a vitória nos leva à classificação, e se perder no tempo normal, nós temos que buscar a vitória na prorrogação. Então são três resultados ainda cabíveis nesse jogo que nos classifica, né? Então o primeiro objetivo é esse, é buscar a classificação, respeitar o adversário, mas ter uma cabeça boa para jogar. Acho que o primeiro ponto positivo que o Moarama tem que ter é saber jogar o jogo, é ter tranquilidade, administrar bem a partida. Tudo isso vai nos levar à classificação ou não.